Você vai ter que procurar por aí Quê? Peraí como é isso? Volta! Eles enfrentaram! Granada! Munição aqui Contra 1, a diferença é concluída. Bom trabalho Que? Me acertaram! A inteligência está mostrando uma caixa de armas na área. A gente marcou no seu mapa. Cuidado. Tem um alvo fortemente armado protegendo. Vai ter contato. Eu acho que é um alvo fortemente armado. A gente não consegue chegar lá.